Muito além da Terra, nas profundezas do cosmos, coisas incríveis acontecem a cada instante. Tem sempre algo extraordinário esperando para ser descoberto. A extensão infinita do cosmos é um lembrete de que mesmo as mentes mais brilhantes da Terra podem apenas arranhar a superfície dos mistérios que se escondem além do nosso alcance. Mesmo assim, seguimos em frente, movidos pelo desejo de desvendar os segredos do universo e em busca das grandes maravilhas que nos aguardam nos confins do espaço. E por isso, criamos telescópios poderosos na Terra, como o gigante de Magalhães, e no espaço, como o Hubble e o James Webb. Para nos mostrar o que se esconde na escuridão do espaço. Agora vamos embarcar em uma jornada incrível pelo sistema TRAPPIST-1 e pelas novas descobertas que o telescópio espacial James Webb fez sobre um planeta desse sistema. Mas antes, te peço que compartilhe e deixe seu like até o final do vídeo se você gostar. E lembre-se de se inscrever aqui no canal se você gosta de explorar distâncias inimagináveis e fenômenos alucinantes. O telescópio espacial James Webb é uma maravilha da engenharia humana. Uma prova de nossa curiosidade implacável e desejo de explorar o desconhecido. Com suas capacidades inigualáveis, este magnífico telescópio tem o poder de nos transportar aos confins do universo. Há 40 anos-luz da Terra, habita uma pequena estrela não vermelha fria e sua família de planetas, conhecido como sistema TRAPPIST-1. E apesar da relativa proximidade com a Terra, essa estrela não é visível a olho nu, devido a seu brilho intrínseco extremamente baixo. E através de poderosos telescópios, esse sistema foi descoberto. A estrela foi descoberta em 1999, mas só em maio de 2016, os cientistas anunciaram que haviam encontrado três planetas em torno desta estrela, usando o telescópio TRAPPIST-1 no Chile. E um ano depois, em 2017, após uma análise mais aprofundada usando o telescópio espacial Spitzer da NASA, mais quatro planetas foram revelados. E o que torna essa descoberta tão notável é que alguns desses planetas são semelhantes em tamanho e massa aos planetas rochosos internos do nosso próprio sistema solar. Mas o que é ainda mais incrível é que, apesar da proximidade de sua pequena estrela, eles recebem quantidades de energia comparáveis às que os planetas do sistema solar recebem do nosso Sol. Essa é, sem dúvida, uma descoberta inovadora, que tem nos levado um passo mais perto da busca por planetas habitáveis. E nesta busca, os cientistas usaram o telescópio espacial James Webb, que tem como um dos principais objetivos encontrar atmosferas em torno de planetas semelhantes à Terra. E ao ser direcionado para o sistema TRAPPIST-1, Webb observou com mais detalhes o planeta mais interno desse sistema planetário, o TRAPPIST-1b, um planeta que orbita tão perto de sua estrela que recebe quatro vezes a energia que a Terra recebe do Sol. E para conseguir mais detalhes da atmosfera desse exoplaneta, os pesquisadores usaram um instrumento de infravermelho médio do James Webb, o MIRI, que possui uma câmera e um espectrógrafo que vê a luz na região do infravermelho médio do espectro eletromagnético com comprimentos de onda maiores do que nossos olhos podem ver. E foi aí que a equipe conseguiu medir a temperatura do exoplaneta rochoso TRAPPIST-1b. A medição foi baseada na emissão térmica do planeta, que é a energia térmica liberada na forma de luz infravermelha. O resultado foi surpreendente. O TRAPPIST-1b mostrou que o lado diurno do planeta tem uma temperatura de aproximadamente 230 graus Celsius, o que sugere que ele não possui atmosfera significativa. Esta é a primeira detecção do James Webb de qualquer forma de luz emitida por um exoplaneta rochoso. O TRAPPIST-1b é um planeta travado por maré, o que significa que um lado está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro está em uma escuridão permanente. Então, como os pesquisadores conseguiram medir sua temperatura? Para isso, a equipe usou uma técnica chamada de fotometria do eclipse secundário, na qual o Miri mediu a mudança no brilho do sistema à medida que o planeta se movia atrás da estrela. Embora a TRAPPIST-1b não seja quente o suficiente para emitir sua própria luz visível, ele possui um brilho infravermelho. Então, foi durante o eclipse secundário que os cientistas conseguiram calcular com sucesso quanta luz infravermelha está sendo emitida pelo planeta. Ao comparar suas descobertas com modelos de computador, a equipe descobriu que os resultados são quase perfeitamente consistentes com um corpo negro feito de rocha nua e sem atmosfera para circular o calor. Em outras palavras, TRAPPIST-1b provavelmente não tem atmosfera significativa. Thomas Greene, astrofísico da Divisão de Ciência Espacial e Astrobiologia do Centro de Pesquisa da NASA, na Califórnia, que liderou as observações, disse que esperava um resultado diferente. E que ficou mais desapontado do que surpreso ao ver que o planeta não tinha atmosfera. Vários outros pesquisadores acreditavam que o TRAPPIST-1b teria uma atmosfera densa, como a de Vênus. Quando se trata de encontrar exoplanetas potencialmente habitáveis, um dos maiores desafios para os astrônomos é determinar se esses planetas têm ou não uma atmosfera. Sem uma atmosfera para circular o calor, um planeta pode ficar extremamente quente de um lado e extremamente frio do outro, o que significa que seria difícil para a vida prosperar nesses mundos. Embora a estrela do sistema TRAPPIST-1 seja muito mais fraca do que o nosso Sol, O planeta ainda recebe cerca de quatro vezes mais luz estelar do que a Terra recebe do Sol. Então os astrônomos sabiam que este exoplaneta poderia ser um mundo não habitável, mas esperavam que tivesse pelo menos uma atmosfera tênua. Algo que deve ser confirmado nas próximas observações de acompanhamento agendadas para junho, onde irão observar o planeta em outros comprimentos de onda, permitindo que eles vejam como a temperatura muda do dia para a noite e confirmar se realmente não existe a atmosfera. Neste sistema, existem pelo menos três planetas que têm condições para a existência de água líquida em suas superfícies e, portanto, podem hospedar vida, que são os exoplanetas TRAPPIST-1e, 1f e 1g. Esses, sim, são os planetas que esperamos que o James Webb observe. São os que têm mais probabilidade de serem habitáveis. Mesmo assim, esta descoberta é um passo importante para determinar se os planetas que orbitam pequenas estrelas ativas, como o TRAPPIST-1, podem sustentar as atmosferas necessárias para a vida. Na Via Láctea, existem cerca de 10 vezes mais estrelas do tipo M, como o TRAPPIST-1, do que estrelas do tipo G, como o nosso Sol. As estrelas do tipo M também têm cerca de duas vezes mais probabilidade de ter planetas rochosos do tamanho do nosso planeta. Isso significa que cerca de 95% dos planetas rochosos do tamanho da Terra em nossa galáxia terão estrelas como o TRAPPIST-1. O nosso Sol pertence a uma rara classe de estrelas. Elas representam apenas 7% ou 8% de todas as estrelas da Via Láctea. Então, muitas vezes, acabamos reclamando de coisas simples. E ter a noção de que somos raros no universo nos dá uma perspectiva da grandiosidade que é a vida e de como devemos buscar um significado mais profundo. Sermos gratos e felizes por desfrutarmos dessa maravilhosa experiência aqui na Terra. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenha gostado. Meu muito obrigado aos meus apoiadores pelo Apoia-se e a todos que deixam sua contribuição pelo Valeu Mais do YouTube. Desejo a todos uma ótima semana e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!